A gente chegou no final desse primeiro turno das eleições. E você pôde acompanhar, além das nossas propostas, o nosso propósito. Eu e a Marta sempre trabalhamos pra melhorar a vida de quem mais precisa. Isso não é propaganda, é nossa história de vida. E no próximo domingo, eu peço que você reflita e me dê a oportunidade de fazer, ao lado da Marta, o melhor governo que São Paulo pode ter. Esse é um compromisso que eu reafirmo agora com você, olhando no seu olho. Pode confiar e me cobrar depois. Coragem e experiência pra governar A gente merece São Paulo melhor do que tá Fazer o que tem que fazer Mudar o que tem que mudar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pegue essa cabeça Vai com bolos, vai com fé Faz o coração agora Pode acreditar É bolos, Marta É cinquenta Pra São Paulo melhorar Eu estou muito feliz e confiante Eu nunca tive tanta certeza que São Paulo está no caminho certo como estará nas mãos do bolos. E eu estarei ao lado dele, colaborando pra que a gente bote de pé todas as ideias que apresentamos Obrigado, Marta, pela confiança E eu vou honrar o seu apoio Mas pra fazer o melhor governo da história de São Paulo A gente precisa do apoio mais importante O seu Ergue essa cabeça Vai com bolos, vai com fé Faz o coração agora Pode acreditar É bolos, Marta É cinquenta Pra São Paulo melhorar Neste domingo começa uma nova história pra São Paulo Vamos com fé, com coragem e coração Faz o cinquenta aí, gente! Vai começar agora o programa do 15 O programa do prefeito de São Paulo O programa do Ricardo Nunes A zona norte é 15, a zona sul é 15 A zona leste é 15, a zona oeste é 15 O centro todo é 15, a cidade inteira é 15 Todo mundo é 15, porque Ricardo é 15 É isso aí, minha gente! Tá chegando a hora de votar no 15 Votar em Ricardo Nunes pra continuar transformando São Paulo E todo mundo é 15 Pra São Paulo seguir em frente Nosso governador Tarcísio, é claro, também é 15 Fala aí, governador Pra governar São Paulo Queremos uma pessoa experiente, dedicada Que não lacra, trabalha Seja sensível, humilde, capaz de escutar, entender e resolver os problemas Que conheça a administração pública em cada canto dessa cidade Que realize, que faça obras, que possa fazer a diferença, trazer dignidade e esperança Se você pensa como eu, o candidato é Ricardo No próximo domingo, vote 15 e confirma Chegamos ao fim deste programa eleitoral Mas estamos apenas no início de uma decisão crucial para o futuro de São Paulo E seu voto na urna é mais que o voto O que você está colocando ali são seus valores, seus sonhos e seus desejos Para a cidade que você chama de lar Então, pense muito bem sobre as propostas Histórico de vida, experiência e equilíbrio emocional de cada candidato São quatro anos Sem troca, sem devolução Viu aí que responsabilidade? Você tem nas suas mãos o caminho da segurança, da esperança, do progresso e das oportunidades Será que vale a pena trocar pelo caminho de incertezas e riscos? Use a razão Escolha o caminho seguro Pelo seu bem Pelo bem de todos nós Vote 15, vote em Ricardo Nunes Fala aí, meu prefeito São Paulo é a cidade do trabalho A cidade do desenvolvimento A cidade da realização dos sonhos Gente, não existe atalho O que existe é um caminho seguro E é pra esse caminho seguro que eu quero ir com você São Paulo se desenvolvendo, gerando emprego e renda Fui dano das pessoas Eu procurei, no programa eleitoral Trazer um pouco de tudo que a gente fez Foram tantos avanços A gente sabe, tem muita coisa pra fazer Mas que orgulho daquilo que a gente conquistou Nós ajustamos a saúde financeira da cidade Nós teremos uma continuidade do nosso trabalho Além de um caminho seguro Lembra que eu falei? Não tem atalho É pra frente, com segurança Nós teremos os próximos quatro anos Os melhores quatro anos da história da cidade Agora, todo esse trabalho precisa continuar E eu quero pedir o seu voto Pedir o seu apoio Vai que você fale com os seus amigos, com os seus parentes Pra no dia da eleição, o 6 de outubro Ir lá e votar no 15 15 é São Paulo pra frente cuidando de gente O bairro é 15, a família, os vizinhos, todo mundo é 15 Na minha casa, todo mundo vai votar no Ricardo Nunes 15 na cabeça É 15 É 15 15, rapaz 15, 15 Agora eu Vamos aí É isso aí Votar no 15 É escolher o caminho seguro com o Ricardo Nunes prefeito O único candidato que fez, faz E vai fazer muito mais pela nossa cidade O 15 fez, o 15 faz Vamos aumentar a velocidade aí, que tem muita coisa pra falar Ricardo fez o maior programa de asfalto novo E o maior programa de moradias populares da história de São Paulo Acabou com as filas nas creches Criou a Paixa Azul, que salva vidas no trânsito O Aquático SP na Represa Billings O Domingão tá limpa zero As vilas reencontros que acolhem famílias em situação de rua O maior programa de preservação ambiental do país Faz o maior conjunto de programas de combate à fome da América Latina Os armazéns solidários com preços 50% mais baixos Está construindo o primeiro centro TEA de São Paulo Para pessoas com transtorno do espectro autista E 8.400 obras nos quatro cantos da cidade Aumenta aí mais um pouquinho Novas UFAs, novos hospitais Reforçou, valorizou e equipou a Guarda Civil Metropolitana E está instalando 20 mil câmeras de segurança Multiplicou a capacidade de investimento da cidade E fez São Paulo bater o recorde histórico de empregos E ele vai fazer muito mais Ricardo vai fazer o Aquático também na Represa Guarapiranga Vai fazer quatro centros TEA Mais quatro unidades do Paulistão da Saúde Mais dez armazéns solidários Mais 200 quilômetros de faixa azul Vai ampliar o Quebrada Segura Aumentando de 10 para 50 bases comunitárias móveis E vai fazer o Mamãe Tarifa Zero Passagens de ônibus gratuitas para mamães com filhos nas creches municipais Agora, no domingo É um grande dia Um grande dia da democracia Que todos nós iremos até as urnas Para votar para prefeito e vereador Eu quero te pedir Para que você fale com seus amigos Ou seus parentes Mande aquele WhatsApp Dá aquela ligada Para no dia 6 de outubro Votar 15 15 é São Paulo para frente Cuidando de gente Não esquece, gente O número é 15 Aperta 1, aperta o 5 E confirma São Paulo para frente Ricardo É caminho seguro É presente É futuro Faz São Paulo funcionar Então deixa Deixa, deixa o Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa o Ricardo lá Deixa o cara lá Deixa o cara lá Deixa o cara trabalhar Deixa o cara trabalhar É 15 É 15 É 15 15 na cabeça Deixa, deixa, deixa o Ricardo lá Vai, Ricardo Meu prefeito É 15 Aqui é Ricardo Aqui é 15 É 15 Ele está cuidando da gente O Carbo é 15 Tamo junto Deixa, deixa o Ricardo lá Deixa o cara governar E nessa hora Que ser prefeito de São Paulo Vale a pena É 15 É 15 Blackpool É 15 É 15 Às revolves Goat Salmo O governador traz o presidente da república para ter recurso em São Paulo. Tudo o que eles querem é que o povo não se mexa. Vamos ter coragem. A gente vai virar esse jogo. Uma hora e dez minutos. Estudantes já estão...